Olá, olá, alunos do Sonho Dourado. Eu sou o Teacher Anderson Almeida e nós estamos aqui mais uma vez para dar seguimento ao nosso assunto, ok? Como é que está sendo aí o recerto de vocês? Vocês estão fazendo as tarefinhas direitinho? Obedecendo o pai, a mãe, usando álcool em gel? Bem, para nós darmos continuidade, eu gostaria que vocês peguem esse seu livrinho aí no capítulo 2. O capítulo 2 tem o tema My Beautiful Family, a minha linda família. Repita comigo, My Beautiful Family, certo? Bem, observem aí que no capítulo nós temos, na capa do capítulo, nós temos uma linda família, ok? Nós temos algumas pessoas. Então, hoje você vai aprender como que você fala papai, mamãe, irmão, irmã, vovô e vovó em inglês, ok? Certo? Muito bem. Eu tenho certeza que você já ouviu aquela musiquinha, aquela musiquinha sobre os dedinhos. Mommy finger, daddy finger. Muito bem. Para dar início a nossa aula de hoje, nós vamos primeiro, vamos relaxar. Vamos cantar a musiquinha. Vou cantar um trechinho da musiquinha e você com certeza vai lembrar dela em casa, ok? Vamos lá. A musiquinha é muito simples. Primeiro vamos começar. Daddy finger, daddy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Mommy. Mommy finger, mommy finger, where are you? Here I am, here I am, how do you do? Na musiquinha nós temos daddy, mommy, brother, sister e baby. Então, na aula de hoje nós vamos aprender a falar sobre esses personagens, sobre essas pessoas, a nossa family, ok? Eu tenho a minha family, você tem a sua family. Cada um tem uma family de fé diferente, certo? No seu livro nós temos aí os seguintes personagens. Daddy. Alguém sabe o que é o daddy? Daddy nada mais é do que o papai. Nós temos aí também a mommy. Mommy. Qual é o nome da sua mommy? Sua mommy está por aí? Manda um beijo pra sua mommy. Mommy. Próximo personagem no nosso livro nós temos o brother. Brother. Você tem brother? Tem um irmãozinho? Um irmãozinho menino? Sim ou não? Yes or no? Yes? No? Ok. Nós temos aí também no nosso livro nossa sister. Sister, nossa irmãozinha, a menina, certo? Você tem sister? Yes or no? Yes? No? Muito bem. E por último nós temos o baby. Baby. Nada mais é do que o bebezinho, ok? Baby. Little baby. Certo? Muito bem. Existem outras formas de falar essas palavras em inglês. Por exemplo, mommy, que é a nossa mamãe, você pode falar mom. Mom. Repitam. Mom. Certo? Nós temos aí também daddy na nossa musiquinha. Daddy. Você pode falar dad. Dad. Ou father. Father. Ok? Father, seu papai. Na musiquinha tem dois personagens que não aparecem, que são o vovô e a vovó. Você vai aprender agora a falar vovô e a vovó. Vamos lá. O vovô você fala grandpa. Repita comigo. Grandpa. Muito bem. Grandpa. Qual é o nome do seu grandpa? Pergunte da sua mamãe e do seu papai, se você não sabe. Da sua mama e do seu daddy. Qual é o nome do meu grandpa? E por último nós temos a vovó. A vovó você chama grandma. Grandma. Olha, professor. Parece grama. Aquela grama verdinha que a gente pisa, sabe? Certo? Vamos lá. Bem. O teacher Anderson tem aqui um desenho feito por uma pessoa muito especial. E um desenho bem bonito, viu? Bem, nós temos aqui uma beautiful family. Igual a family do seu livro, ok? Na nossa family nós temos aqui alguns personagens. Alguém lembra como é que eu falo papai? Repitam comigo. Daddy. Mamãe. Olha a mamãe que lindo. Mommy. Mommy. A menininha, a irmãozinha, você fala sister. Sister. Seu irmãozinho você fala brother. Olha que pequenininho o irmãozinho. Brother. Brother. A sua vovó, você fala grandma. Grandma. E o seu vovô, grandpa. Grandpa. Repita comigo. My beautiful family. My beautiful family. Ok? Muito bem. Vou passar um pequeno exercício para vocês. Espero que vocês a façam aí. O exercício é muito simples. Você vai atrás da sua mamãe e você vai chamar ela de mommy. Mommy. Ou você vai atrás do seu papai e você vai chamar ele de daddy. Daddy. Ok? Se o seu vovô ou sua vovó estiver aí, você pode chamá-los também. Grandma. Vovó. Grandpa. Vovô. Ok? Tudo bem? Vou dar um minutinho para vocês fazerem isso. Vamos lá. Pause o vídeo. Ok? Certo? Muito bem, criançada. Agora, como tarefa de casa, vocês vão ficar aí com o homework da página 20. Ok? Peço a ajuda do papai e da mamãe para fazer a atividade. Ok? Basicamente, sobre a nossa beautiful family. E, ó. Esse desenho aqui eu vou digitalizar. Eu vou mandar para vocês pintarem. Ok? Ó. Eu espero que vocês pintem bem bonito, hein? Ok? Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês estejam com saúde. Tudo bem. E até a próxima. Bye, bye.